Fala galera, suave na nave, tudo certo? Vídeo de hoje, Unihertz, TikTok com tecnologia 5G e tem NFC, um processador bacana, duas telas, então você pode tirar foto com a câmera principal, que a qualidade vai ficar muito melhor. Fora mexer no player de música, várias interfaces, vou mostrar tudo nesse vídeo, muito legal. Ele vem com capinha, película extra, um kit bem completo e tem um design bem diferentão, meio bicudão. Vou mostrar também personalização, como ele se saiu com o KLWP, todos os esquemas. Então nesse vídeo eu mostro o que vem na caixa, depois falo de personalização, fluidez, desempenho de bateria, depois eu mostro fotos e vídeos, depois eu venho com a minha sincera opinião de uso do aparelho. Lembrando que ele é importado, eu fui taxado em quase R$190,00, então é bom sempre você contar com a taxa, beleza? Vou deixar links na descrição, qualquer dúvida pode me perguntar nos comentários e sem muito blá blá, aperto o play. E pra começar esse vídeo eu vou mostrar pra vocês a caixinha do Unihertz TikTok Tecnologia 5G. Uma caixa bem minimalista, ó, só vem assim, ó, vem de boas. E aqui vem algumas informações. 8GB de RAM, 128GB de armazenamento, entrada pra cartão SD, bateria de 6.000 mAh, carregador de 33W, proteção em P68, camatraseira de 44, frontal de 8, Dimensity 700, 5G e NFC, beleza? Agora eu vou mostrar aqui na caixinha, ele tá lacrado. Então eu vou passar a faquita aqui, ó, rasgar esse plastiquinho primeiro. Pronto, caixinha aqui do lado, tudo que vem aqui, aqui vem um esqueminha, deixa eu abrir aqui. Aqui vem a chavinha pra tirar o chip, olha, vem com película, aqui manual, né, guia rápido, manual, não vem mais nada, só a chavinha, certo, ó, chavinha. E vamos aqui nesse kit aqui que eu achei bem interessante. Olha, vem uma capinha, ó, vem uma película, ó. Bacana, e aqui vem um esqueminha pra você instalar, o paninho, tudo bonitinho. Legal, gostei disso. Lembrando que ele tem proteção em P68, tá? Vou colocar aqui do lado. Aqui é o aparelho. Vou deixar aqui do lado. E meio emborrachado. Já vou mostrar um pouquinho mais sobre ele, vou colocar aqui do lado. Aqui vem o carregador, bem simplesinho, ó, 33 watts, tipo C. Agora dá pra saber que o cabo é tipo C, tipo C. E vamos aqui ao carregador. Olha, ó, peraí. Vem aqui pra você colocar o fone de ouvido, então ele não tem entrada P2, mas tem um chicotinho. E o cabo pra você carregar, que é tipo C dos dois lados. Bacana demais, não tem mais nada aqui na caixa, vou colocar aqui do lado. Agora vamos ao aparelho. Tem uma película, eu vou tirar aqui, ó. Película protetora. Tirar, ó, pode ver, película do lado. Aqui também tem outra película. E ele já vem com uma película instalada, ó. Vê se eu consigo puxar aqui na câmera, ó. Pode ver que perto da câmera ali, do alto-falante, ó. Tem uma película bacana. Vou colocar aqui. Agora vamos mostrar o aparelho. Vamos lá. Segunda tela que tem o relógio, dá pra você dar comando de música, do aparelho de música. Usar a câmera como, a câmera traseira como principal, pra você tirar foto. Por isso que ele fala TikTok, pra você usar em redes sociais, né. Com uma resolução maior, com uma melhor qualidade de foto. Aqui tem esse aqui o TikTok. Aqui uma alcinha, não sei se é saída de som, depois eu vou testar. Aqui, botão liga e desliga. Mais e menos, volume. Aqui é tipo uma capa, ó. É uma capa, cara. É uma capa. Se liga, agora que eu vi. É uma capa, doida. Se liga, que da hora. Ah, vem uma capa. E aqui vem o e-mail que eu vou tirar. Olha só que doideira. Parece a capa do Batman. Fiz o favor de rasgar o bagulhinho também. Pronto. Ah, bem bonitão, ó. Parece... Vamos falar. Esqueci o nome do bagulho lá. É uma textura legal, ó. Então, aqui tem o som. Aqui a tela. Aqui o... A câmera. Aqui a câmera. Aqui o infravermelho, ó. Bacana. Aqui mais dois botão, ó. Deve ser pra você fazer alguma ação. E aqui o slot. Pra dual chip. E também a entrada pro cartão SD. Você escolhe. E aqui... Pra você carregar. Tipo C. E mais microfone. Cara, ele... Tem uma pegada bem gostosa. A capa parece que é mais robustona, ó. Tá vendo? Então, ele ficou... Mais de boa. Ficou da hora. Apesar que eu gostei bastante com a capa. Ficou estiloso. Mas é bem bacana. Eu vou ligar o aparelho. Legal. Ele tem um estilo meio bicudo na frente. Embaixo, ó. MHz. Ele tem isso aqui, ó. Olha, bonito, ó. Não é pesadão. Geralmente, se você se telefone... Mais rústico, é bem pesado. Ele é bem de boa. Bateria de 6.000 mAh. Uma bateria gigante. A logo da MHz. Bacana, ó. Agora eu vou colocar as configurações e já volto com a outra parte do vídeo. Depois que eu liguei aqui, ó, pra ele, configurei certinho. Percebi que ele tem uma luminosidade bem alta, tá? Coloquei até no modo dark aqui pra dar pra câmera pegar bem. Vem com poucos aplicativos do Google. E dele vem com aplicativo de estudante, SOS e só. Mas de boa, assim. Gravador de voz. Bem tranquilão. De da hora. A câmera aqui, ó. Vou mexer mais nela. Não grava em 4K, tá? Só em full. Bacana. A pegada do aparelho é legal. Esse bico. Tudo tem uma pegada bem bacana. Uma coisa legal que eu achei aqui, ó. Essa tela. Você pode personalizar. Tem player de música, relógio. Tem várias interfaces que você pode trocar. Eu adoro esse estilo aqui. Então você tirar uma foto bem bacana pela qualidade da câmera traseira. Que você vai pegar tudo melhor, né? Muito bacana. Legal. Bem estiloso, ó. Simplizão, assim, de configuração. Não tem muita firula. Tem uma certa agilidade. O processador é top, né, meu irmão? É um terminador intermediário pra cima. Então dá pra você fazer muita configuração. O jogo também dá pra você jogar legal. Vou testar jogos. Vou testar personalização. Vou testar launchers. Ver se ele funciona com launchers. Porque eu nunca testei essa ROM pra saber. Aparentemente ela é fluida. Mas eu quero saber se ela vai com launchers e funcionar gestos. Cada WGT, cada WP, Live Real Paper, enfim. Vou personalizar. Vou testar a câmera. Vou jogar. E depois eu venho contra a segunda parte do vídeo, beleza? Mas a minha primeira pressão é um aparelho diferente, né? Não é, assim... Tem um modelo, o estilo dele, o design dele é bem diferente. Ele é meio bicudo embaixo, em cima. Mas é bacana, eu gostei. Esse relógio aqui é mega estiloso. É pra trocar as interfaces aqui, personalização. Coisa que eu gosto muito. Tem uma pegada bacana. Tem proteção para o M8. E a bateria parece que também é bem agradável. Ligeirinho. Gostei bastante. Tem a capa do Batman aqui que me trollou. Né? Que eu pensei que o aparelho era assim. Achei legal também. Bacana. Espero que tenham gostado. Agora vamos aos testes. Depois voltamos com a outra parte do vídeo. Bom, galera. Vamos começar com a outra parte do vídeo. Aqui eu testei o aparelho. Baixei vários aplicativos. Estou usando o KLWP. Testei o KWGT. Live Real Paper. Cara, funcionamento perfeito. Aqui pressão digital. Meu dedo está um pouco suado. Funciona perfeitamente também. Processador da E-Mans 700. 5G. Tem tecnologia NFC. 8 GB de RAM. 128 de armazenamento. Mais entrada para cartão SD. Bateria de 6.000 mAh. Durou 8 horas e meia ali para mim. Usando no hard. Carregador de 33 watts. Carrega legal. Tela de 6.3. Proteção IP68. Faltou o P69 aqui. Então só tem o P68. Câmera traseira de 48. E aqui é de 8. E a frontal de 8. Beleza? Então assim. É um aparelho bem equilibrado. O processador dele é da hora. Gostei. Saiu bem em jogos também. Vou mostrar um pouquinho jogando aqui. O gráfico no máximo. Bacana. Falou um pouquinho do aparelho. Tem uma pegada muito legal. Ele me trollou. Ele veio com uma capinha. Nunca vi esse aparelho desse estilo rústico. Vim com capinha junto. Então achei bem legal isso. Pra quem sabe o cara WGT tem que rodar lisinho. Pra ele funcionar perfeitamente. Tá muito. Tá muito da hora. Clicou. Fechou a abinha. Clicou. Ó. Player de música. Desceu. Ó. Muito legal. Funciona de boas. Depois eu vou mostrar o som. A qualidade de som pra vocês. É. Acho que deixou um pouquinho a desejar. Ó. A parte do aplicativo. Certo. Bastante coisa instalada. Acho que deixou um pouquinho a desejar. Porque ele tá no Android 11. Poderia tá no Android 12 já. Mas o Android 11 tá legal. Tá rodando fluidaço aqui. Então. Bacana por esse lado. Mas poderia tá no Android 12. Ele tem um LED de notificação aqui. Bateria. Quando tiver fraco. Alguma coisa vai acender o LED vermelho. Quando chega uma notificação. Você pode trocar a cor. Verde. Vermelho. Enfim. Faz tempo que eu não vejo isso. Só usa o aparelho mais antigo. Que eu tinha. Que tinha a LED. Então achei bacana. Gostei. Certo. O design dele. É legal. Eu gosto de aparelho diferente. Mas um LED vai gostar. Outros não. Mas eu curti. Leve. Não é muito pesado. Tá ligado? Aqui tem esse estilo de textura. Parece fibra de carbono. Muito legal. E aqui o relógio. Que tem a função de player de música. Saída de som aqui atrás. Não é o estéreo. Aqui bússola. Aqui a câmera. Você pode tirar selfie com ele. Por isso TikTok. Pra galera usar a câmera traseira. Com a melhor qualidade. Então é bacana por isso. E aqui você pode trocar as interfaces. Você dá dois toques aqui. E aí tem as interfaces. Você pode escolher. Qual que você gostar mais. Escolhe. Tem uma par. Depois você segura em cima. E ela escolhe. Baixou. Se tiver notificação. Alguma coisa. Vai aparecer aqui. Também o porcentagem da bateria. Puxou. Vem aqui. Legal né? Agora eu vou falar um pouquinho dos botões. Ó. Pré configurado. Tem dois botões aqui. Eu coloquei esse de baixo. Pra ligar e desligar o relógio. Você tem tempo. Você pode escolher deixar ligado e ligado direto. Quando você desligar a tela. Aí você configura do seu jeito. Mas eu deixei um botão assim. Pra ligar. Quando eu bem entender. O botão de cima. Eu fiz três funções. Clicou uma vez. Tira o print da tela. Ó. Tira o print. Dois toques. Ó. Abriu câmera. Legal né? E agora segurar apertado. Liga a lanterna. Que é mega ultra forte. Olha que lanterna cara. E aqui tá claro hein. Segura apertado. Ela desliga. Então é bacana. Tem várias funcionalidades. Cara aqui funciona tudo perfeitamente. Você clicou. Vem as notificações. Clicou. Vai fechar. Ó. Eu vou fazer o vídeo desse tema aqui. Na quarta-feira. Vai sair o vídeo dele. Tá bem legal ó. Fechou. E aqui eu vou colocar o player. Ó. Vou colocar a qualidade do som. Aumentar tudo ó. Bem alto. Tá legal demais. Então assim. Resumindo. Tirando que não é som estéreo. E tá no Android 11. Gostei da fluidez. Desempenho de bateria aqui. 8 horas. 8 horas e pouco. Bacana. Spotify. Plane de música. Live gameplay por toda hora. Tirando fotos. Vou mostrar a qualidade da foto depois. Depois eu vou com a conclusão aí. Dos dias de teste. Beleza? Um aparelho bem legal. Tá uma pegada gostosa. E tem uma capa. E tem uma película ainda de reserva. Que vem com a película a mais. Gostei bastante. Bem interessante. Lembrando que eu vou deixar o link na descrição. E qualquer dúvida pode me perguntar nos comentários. Estiloso. É diferente. Eu gosto de aparelho diferente né. A galera que acompanha o canal sabe que eu já tenho vários vídeos de aparelhos nesse segmento. E agora eu vou mostrar aqui rodando um joguinho ó. Ó que da hora. Tá muito legal ó. Deixa eu deixar tudo blur. Ó que legal que vai ficar ó. No máximo. Ó. Tudo blur. Ó que legal. Muito da hora cara. Ó. Fica legal demais né cara. Olha. Eu curto demais esse tema. Ó o aparelho tá rodando lisinho. Agora vamos aos jogos. Depois eu vou com fotos e vídeos. Bom. O aparelho tem uma pegada legal pra jogar ó. É gostoso no jogo. Ele tem uma pegada. Esse bico dele aqui. Ajuda bastante. Não fica escorregando na mão. Tá. A saída de som na parte traseira da tela. Então isso aqui também é legal. Você não vai ficar tampando a saída de som. Também é legal isso daí também. Ó. Os gráficos tudo num talo. Da hora né. Agora eu vou colocar outro jogo aqui pra vocês. Coisa leve. Só de boa. Só pra ter uma ideia. Mas é bem bacana. O processador roda lisinho. Não esquenta. Gostei bastante. Vou mostrar aqui a luta pra vocês ó. Gráfico da hora. Qualidade do jogo é incrível. Rapidinho. Fluidaço. Eu adorei cara. Esse celular saiu muito bem nos jogos. Então galera que curte aí jogar. Ampar. Vai gostar também. Porque o processador é bacana. Responde rápido. A qualidade. O brilho da tela é bem alto também. Então é bem bacana. E a bateria também vai durar bastante. Espero que tenham gostado. Agora é o seguinte. Vamos às fotos e vídeos. Depois eu venho aí com uma impressão de uso do aparelho. Falar um pouco de fluidez. Bateria. Qualidade da câmera. Com a minha sincera opinião. Beleza? Então agora vamos às fotos e vídeos. Tchau. 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 Bom galera. Aí está o resultado das fotos. Eu gostei bastante da qualidade das fotos. O resultado foi bem satisfatório. Eu acho que poderia filmar em 4K. Infelizmente não filma. Mas o vídeo em si ficou legal. Gostei do resultado também. Beleza? Tem proteção IP68. Eu acho que poderia ter IP69 também. Deixou a desejar nisso. E não tem som estéreo. Duração da bateria. Eu fiz 8 horas. Tranquilo. De boas. Personalização. Qualquer aplicativo que você instalar aqui. Qualquer aplicativo vai rodar lisinho. KWP. KWGT. Live Real Paper. Qualquer coisa que você instalar. Launchers. Vai funcionar gesto. Tudo perfeitamente. De boas. Fala de jogos. Jogos rodei também liso. Tranquilo. Não tive nenhum problema. Nenhum engasgo. Então gostei bastante. É um aparelho que não esquenta também. Fica de boas. Não é muito pesadão. Não é jumbão. Então é bacana. Vem um kit legal. Vem uma capinha. Além de ele ter proteção. Tudo. Isso é aquele aparelho rústico. Ele tem a capinha de borracha. E tem uma película também de vidro. Que vem de reserva para você instalar. Gostei bastante desse kit. Bateria legal. Fluidez bacana. Deixou mais desejar no ponto. Android 11. Poderia vir no Android 12 já. Por causa dos... Já estamos indo para o Android 13. A Maria vai começar a receber agora. Porém. O Android 11 aqui está rodando fluidaço. Não teve um engasgo. Não teve um travamento. Não teve um nada. Usei redes sociais. Joguei. De boas. Não tive problema nenhum. Alto-falante funciona perfeitamente. Som é alto. Qualidade. E o brilho da tela é bem altão também. E essa segunda tela é um charme à parte. Se você curte personalização. Você pode trocar a telinha do relógio. Se você quer tirar foto. Você usa redes sociais. Que nem o TikTok. O YouTube. Enfim. Outras redes. Você pode tirar foto com a qualidade da traseira. Então isso é bem bacana. Você vai se ver. E tira a foto ali. Achei bem legal. Então é um aparelho que se destaca. Tem um design bem interessante. Eu curto aparelho nesse estilo. Ele é rústico. Então se você precisa de um aparelho. Que aguenta pancada. Bruto. E tem um 5G. NFC. Esse é uma boa pedida. Qualquer dúvida. Se ficou aí no vídeo. Pode me perguntar nos comentários. Lembrando que o link vai estar na descrição. Até o próximo videozinho. Se cuida e aperta o play. Fui. Luz. Tchau. Luz. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho